Aumenta a minha fé e a calma, o meu coração, grande a procissão a pedir. Ao som da música Nossa Senhora me dê a mão, o corpo do cantor e compositor Agnaldo Timóteo foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro, na tarde de domingo. E, felizmente, devido à situação pandêmica do país, não houve velório nem sepultamento abertos ao público e aos seus fãs, e sim apenas para um pequeno número de familiares. Poliana Tupinambá, sobrinha de Agnaldo Timóteo, falou um pouco sobre a vida do tio. Segundo ela, divide a convivência com ele em duas etapas. A vida é a convivência com ele em duas partes. A primeira delas é quando eu não convivia com ele. Nesse período ele era o tio famoso, ele era o cantor da família, e nosso contato acontecia mais quando a gente ia ver a avó no final de ano, passar Natal, Ano Novo lá no Rio, ou quando ele vinha para fazer shows aqui. Mas sempre tinha muita gente em volta, então não tinha uma convivência, não tinha uma ligação emocional com ele. O que mudou completamente quando eu estava morando em São Paulo, depois que eu estava lá, há quatro anos ele foi tentar ser vereador lá, se candidatou, e foi quando ele entrou em contato com meu pai e pediu para o pai para eu trabalhar com ele. Ele nem sabia qual das filhas do pai que estava lá, só queria saber se eu sabia operar o computador, foi o único pré-requisito que ele colocou. E o meu pai falou, sabe, sabe bem e tal. Enfim, aí eu comecei a trabalhar com ele, mas inicialmente, quando o pai fez contato, eu falei, pai, não vou não? Eu não vou não porque eu acho que o temperamento dele e o meu não combinam, porque eu sou toda sensível e ele, né, do jeitão que todo mundo conhece, então isso não vai dar certo. E aí o pai lembrou que por várias vezes ele socorreu a nossa família e falou, esse é o nosso momento de dar a resposta, então a gente não pode dizer não para o Aguinaldo. Então eu fui trabalhar com ele, no começo a gente realmente encontrou várias diferenças, né, mas ele achou o meu lado, eu achei o lado dele, nos respeitamos. Quando foi nas campanhas propriamente, que foi a de 2008, a campanha de 2012 também, não, 2010, ele tentou deputado em 2010, foram os períodos que a gente tinha mais contato, tipo, eu ficava com ele até uma hora da manhã nas demandas, e a gente se encontrava de novo às 5h30, 6h da manhã, então assim, muito intenso. Então assim, chegou vezes de eu cochilar e ele falar, não, você não vai para casa hoje, você vai dormir aqui no flat, né, então assim, foi muito intensa essa participação, até quando em 2012, se eu não estiver enganada, eu deixei ele para poder trabalhar os meus projetos. Depois desse período, Poliana voltou para a Caratinga e disse que o tio teve um pouco de dificuldade em aceitar que ela o deixasse, mas de maneira alguma se opôs sobre a decisão da sobrinha. Mesmo assim, eles mantiveram contato. Poliana ressaltou que mesmo no início da pandemia, Aguinaldo veio à Caratinga para participar de um projeto. Ele foi mais do que conselheiro, ele foi um pai, ele foi um amigo. O auge de demonstração de reconhecimento, de carinho, de amor, foi ele em plena pandemia, ter vindo do Rio de Janeiro para cá, nas vésperas de quando eu lançaria meu projeto, sem que eu soubesse, para me fazer uma surpresa. E ele sem poder dirigir, ele veio de ônibus, de máscara, e fez um bate e volta. Veio, participou da live, gravamos junto e ele já foi para a rodoviária, pegou o ônibus e foi embora. Então, assim, o Aguinaldo, ele é uma pessoa que a gente só vê a casca, na maioria das vezes. Mas o que está por detrás da casca faz ele mover montanhas. O que está por detrás da casca faz ele se entregar. E é justamente isso que falta no mundo, sabe? Essa coisa de pagar caro, ele paga caro, porque a vinda dele, por exemplo, dentro desse contexto, poderia significar a vida dele. E quão caro não seria, mas ele pagou e veio, estava aqui. Ela destacou sobre uma das características de Aguinaldo. Falando sobre essa parte do Aguinaldo que está por detrás da casca, eu falo, eu ressalto uma característica dele que eu sempre admirei. Dentro dos trabalhos que a gente fez, a gente ia para todo lado. A gente ia em casas de magnatas, em jantares especiais, em festas mirabolantes, mas a gente também frequentava as casinhas lá do alto do muro. E eu admirava que ele se comportava como se encaixando mesmo, em qualquer lugar que ele fosse, sem diferenciação. Não era aquela coisa artificial. Ele interagia, ouvia, só que ele nunca foi de suportar melancolias. Então ele passava por realidades totalmente tristes, subhumanas, só que quando ele via que a pessoa estava puxando ali para o baixo, para o baixo, ele logo puxava, falava alguma coisa que deixava para cima, cantava um pedacinho de uma música que tinha a ver com segura na mão de Deus e vai. Então assim, ele sempre dava esse up. O Aguinaldo, ele é uma pessoa que me ensinou muito olhar para o próximo, a me preocupar com o próximo, sabe? Independente da minha situação, ele é para mim uma referência em diferentes aspectos. Durante o período de internação de Aguinaldo, amigos, familiares e fãs fizeram muitas orações, campanhas e mensagens para que ele melhorasse. A sobrinha agradece a todos pela força. Eu quero aproveitar também para agradecer as pessoas que neste momento se consolidaram com a situação, mandaram mensagens para a família e digo até àqueles que antes fizeram correntes e correntes de oração, porque a gente acredita na força de Deus, a gente acredita que Ele cumpriu o propósito dEle. Deus há de confortar todos aqueles que choram a perda, que lamentam a perda, vai carregar a gente no colo, mas nenhuma dessas orações, eu acredito que deixou de ser ouvida. Deus ouviu porque foram orações sinceras, ainda que Ele tenha permitido que a nossa vontade não tenha se cumprido, Deus ouviu. E que Deus continue sendo Deus e que a gente continue sendo servo, assim como o Agnaldo sempre fez questão de ser. No domingo, a Prefeitura de Caratinga publicou um decreto determinando o luto oficial de três dias em virtude da morte de Agnaldo Timóteo. Nas redes sociais, fãs lamentaram o sensível falecimento do artista.